Chegamos! Tá rolando o show de abertura da Copa Já já vai ter a final, mano Inacreditável tá aqui Mano, olha o tamanho desse estádio Tem 90 mil pessoas aqui Vai começar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É pênalti! 2 a 0 no primeiro tempo Os caras estão jogando pra caralho Tenho muito que agradecer a Blaze Foi lá que eu fiz minhas apostas esportivas E consegui comprar os meus ingressos E olha quanto que eu tô ganhando nessa partida aqui Mano, meti o louco Botei 31 mil Tô ganhando 88,350 Então mano, fica esperto que a Blaze tem apostas esportivas Você pode aí ganhar uma grana extra Todos os campeonatos possíveis Já que a Copa acabou Logo logo volta o Campeonato Brasileiro Campeonato Paulista Enfim, os estaduais Aí você pode fazer a sua aposta também Então acessa lá E usa o meu cupom JULIO Pra você ter um bônus de até 5 mil Nos jogos originais Pênalti pra França 2 a 1 E agora pela primeira vez A torcida da França acordou Ô torcida ruim do caralho Caralho! Do nada! 2 a 2 Acabou de sair gol Mano, tava 2 a 0 A França empatou o jogo em 5 minutos Que jogaço! Alguns momentos depois Gol do Messi! Gol do Messi! O Messi acabou de fazer no segundo tempo da prorrogação O gol do título da Argentina Pênalti 3 a 2 Mano, que jogaço! Mano, que jogaço! 3 a 3 e foi pros pênaltis Se fizer campeã Se fizer campeã Argentina é campeã do mundo! Acabou! Acabou! Mano! Acabou! Eu tô muito feliz Não consigo nem falar De poder ter visto uma final histórica Mano Sempre foi meu sonho estar aqui E hoje eu vim E vi o jogo 3 a 3 Vi o PS ganhar a primeira copa dele Porra, é... Eu não tenho palavras Nem... Não consigo nem demonstrar A minha sensação de estar aqui Mas muito obrigado Muito obrigado vocês, mano Eu agradeço demais vocês Parem me acompanhando sempre Pelo carinho comigo E por terem mudado minha vida Amo vocês Acreditem no sonho de vocês E vamos pra cima Que dia foda! Olha que da hora Messi eleita o melhor jogador da Copa inteira Vindo embora! Acabou! Agora eu posso mostrar pra vocês aqui ó Eu sempre acerto o campeonato da Copa inteira 2010, 14, 18 e 22 Tem 4 anos que eu acerto o campeão Olha aqui ó Dia 30 de Agosto Eu mandei Posso profetizar ou tá cedo? Argentina leva a Copa Aí os cara Para Júlio, que isso? Eu falei anotem Aí eu mandei um áudio bem assim ó Argentina vai vir mano Igual 2014 aqui no Brasil Comendo pelas beiradas Jogando um jogo em bosta Que ninguém dá atenção De repente tá na final De repente tá na final E ganhou! Que jogaço! Histórico! Você parou pra pensar Tem 90 mil pessoas no estádio Mas mano Não tem noção Júlio Só 90 mil pessoas do mundo Viram isso pessoalmente Mas essa história Ela vai ser eterna Por causa que é a taça Que o Messi ergueu E pá! A única né Que ele ergueu A única que vai erguer na vida dele E encerra Já acabou com o cara Já acabou com o cara E agora vamos nesse parque aquático maravilhoso hein Isso aqui pra mim é fenomenal Isso aqui eu tô abismado Olha a decoração do parque aquático Oi brother Charlie Olha o que tem aqui ó É como se fosse umas Sei lá É pra você surfar de joelho O Juca tá dando várias cabeçadas na parede aqui ó Se liga Olha lá Olha lá Agora o corpinho de pai hein A bermuda dele vai sair Pediu pra trocar, sentiu Tchau Ok Tchau Tox Tchau 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 Tá rolando uma obra aqui, bem no meio do parque, ó, o barulho da martelada, ó. Isso aí eu conheço, isso aí eu conheço, isso aí é correntada. Obra. Será que foi porque o saquei a GoPro? Travou o brinquedo. Vamos ficar jogando, vai. Olha aí, olha o estado dos cidadões tirando. 40 minutos travado aqui, não pode descer e não pode subir. Porra, parece o caminho do céu, né, ó. Você morre e é isso aqui, ó, você sobe essa ladeira. Caralho, que merda, hein. Conseguimos! Aê! A final daqui, bicho de novo, né? Pô, tá ficando perigoso, hein? O cara, quase saiu, miado! Não é legal isso, não. De costa, não. Por que rodar assim? É da hora que você se rompe, mano. Eu não boto, eu boto e boto. Ah, agora, cara! Esfiei, cronxa! Esfiei, miado! Ih! Pera puta! Pera puta! Mano, passei muito demorado. Ou os caras tentam acelerar, vai, vai, vai. Empurra, empurra. Quase cair, empurra. Bora, tem mais parque pra curtir, pô. Faz o sotaque aí, pai. Não aguento mais. Olha o velho turista, você vai fazer? Vou tirar uma foto aqui. Vai lá, fica à vontade. No Casper. Quer que eu tiro pra você? Vai lá. Daí. Mano, tá maravilhoso. Dividindo a taça com ele. Mano, tem potencial pra ser a foto mais curtida do Instagram. De 300. Claro. Da Copa toda. Não, da história do mundo, pô. Nossa, velho. Vai ver, tô falando. Acabou. E eu tenho a maior impressão que a Copa aqui no Catar, ela teve clima de Copa só nos estádios. Porque fora, mano. Igual, agora. Aqui são 11h50 da noite. No Brasil é 6h da tarde. Na rua não tem nada. Acabou. Acabou. Realmente não tem nada. Não dá pra fazer nada. E eu tô aqui. Porque não tem nada. Acabou. Imaginei que os argentinos iam estar curtindo hoje e tal. Ia ter alguma coisa. Nada. Enfim, você que tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Não esquece de fazer sua aposta esportiva lá na Blaze. Graças a Blaze eu estou aqui. Então, muito obrigado, Blaze. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Sempre foi um sonho meu assistir uma final de Copa do Mundo. E eu não esperava que no fim das contas eu ia ver a maior final da história, mano. Foi impressionante. O ingresso foi caro. Eu mostrei pra vocês que foi. Mas valeu muito a pena, mano. Muito a pena. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Alguns momentos eu gravei pelo celular, outros pela GoPro, né? Porque acho que no celular é mais fácil pra filmar o campo. Então, se o áudio mudar, mil perdoas. Mas dá o like assim mesmo, foda-se. Foi um vídeo que eu também gravei tudo picado, tudo bagunçado. Mas é porque, mano, eu tava tão extasiado de estar ali. Eu chorei pra caralho, mano. Chorei muito. É que eu dei uma cortada aí nos trechos que eu chorei, não botei tanto. Eu sou mal chorão, mano. Quando você para pra pensar, você fala, caralho, molequinho lá de Osasco. Que via todos os jogos pela televisão. Copa, mano, eu não perco um jogo. Vejo todos. Agora que eu sou pai, eu não consegui, né? Quando que aquele molequinho lá de Osasco ia imaginar estar aqui hoje, mano? Então foi isso que me deixou muito emocionado no jogo. Então, é isso. Mais uma vez eu falo pra você. Nunca desistir dos seus sonhos. Que olha aqui, ó. Graças a Deus, deu tudo certo. É isso. Muito obrigado pelo acesso. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo pra vocês. Essa foi a última viagem do ano. Se tiver mais algum vídeo aí, vai ser de gameplay. Mas é isso. Amo vocês. Tamo juntas. Agora vamos voltar pro Brasil. Valeu! Tchau!